Eu sei onde ficar agora, só nos toca sair Não tem paciência pra televisão Eu não sou audiência para solidão Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo que for Tudo mundo me quer bem Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo que for O mundo é meu também Já sei namorado, já sei chutar a bola Agora só me conta ganhar Não tem juiz, se você quer a vida Eu quero é ser feliz Não tem paciência pra televisão Eu não sou audiência para solidão Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo que for Todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo que for Todo mundo é meu também Eu sou de querendo como eu não me quer Eu sou de querendo como Deus quiser Eu sou de querendo como eu não me quero Eu sou de querendo como eu não me quero Eu sou de querendo como eu não me quero O que você querendo, como Deus quiser 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL